Música 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 Vem Você é onde você chegar? Música 9 e 38 9 e 38 Você chega 7 horas Você tá vendo lá que você chegou? Você é onde chegar? Vem E agora? Não tem janta não? Não tem jantar não Como é que você chega essa hora? Não avisa nada Não fala nada Você veio me ver? Só isso Não tem nada para você comer nenhum Como é que a gente faz agora? Vem O que eu tenho que fazer? Vou mandar você embora Você não mora aqui Você veio me ver? Vai virar meu lixo? Não mexe em mim Tá? Apesar que eu não gosto de comer com lixo Tá? E agora? O que mais que a gente faz? O que mais que a gente faz? Não tem nada nenhum Não tem sobra não Não jantei Tem sobra Tem que pegar presunto pra você? Vem 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 Se não vai chegar não É sete horas, não é nove e meia não Olha lá, nove e meia o que? Não é nove e meia, nove e quarenta e um Cara, tem que tirar presunto Tem que tá te doer não Cachorrinho de rico Tá vendo como esse cachorro é bem tratado? Chega, vamos comer uma fatia de besouro E eu? Luminado ainda É, tá difícil mexer com os cachorros Os cachorros estão gostando caro Ela me mandou nessa porcaria Eu peguei uns Seis anos com essa Marcota dominada Aí Não, e é presunto Não é presunto Eita, meu Deus Agora chega, tá? Vambora Chega, acabou Não aguenta você não Chega, vambora Desgaluz, vambora Aí você volta, tá? Hoje não tem osso Não tem nada Vambora, nego Vem Vambora, nego Vambora 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 Vamos, cara Aqui na sua casa, não Vem Vambora Vambora Olha a cara de safado Coitadinho né, nego? É muito coitadinho, né? Quer carinho, quer? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Pode sair embora, tá? Segunda-feira ainda Dá pra fazer muita graça, não tá, Leo? Vamos embora pra rua, vamos dormir Vai pra sua casa, vai Amanhã você volta, tá? Tá bom? Tá? Tchau, tchau Até amanhã